Fala pessoal do YouTube, hoje é dia 31 de agosto de 2023, estamos com o Paulão, como é que está ele agora, depois de 2.500 quilômetros? Ou seja, agora acabou aquela desculpa de falar que o motor está maciando, que as peças estão se ajustando, que o motor está muito duro, não tem mais nada disso. Agora é o momento que ele chega no pico máximo de desempenho dele, e a gente vai poder saber como é que é a força do motor versus economia, beleza? Bom, e aqui a gente tem o odômetro dele, quase uns 2.600, e aqui é o tanque de combustível, 770 quilômetros, o up aí chegava perto dos 820, 800 quilômetros, 850 quilômetros com o tanque de combustível. Lembrando que esse carro aqui cabe 2 litros a mais do que o up aí, up 50 litros, esse aqui 52 litros. E claro que fizemos algumas modificações aí, uma delas aí já está no canal, todas elas para falar a verdade estão no canal, né? E é o sistema de som, né? E você pode perceber que não está abafado, o sistema de som dele está definidinho. E o responsável por isso é a instalação de tweeters que não vem no carro, entendeu? Esses tweeters eram do up, e aí tem vídeo mostrando a instalação, e tem que fazer o chicote, porque esse carro não tem, tá? No vídeo do up, a instalação de calhas de chuva, tá? Então essas calhas aqui acabam passando bem desapercebidas, né? Porque elas são bem rentes aí a estrutura do carro, tá? Temos aqui também, né? O que eu acho mais importante desse carro, que é o que, né? Módulo de descida e subida de vidros, né? Que parece que não, meu amigo, mas isso aqui ajuda muito aí no dia a dia, e é o seguinte, até preserva, né? Porque, ó, você dá um toquinho, ó, e não precisa ficar segurando o botão, então você acaba aí até preservando aí, ó, deixando mais longivo a durabilidade desses controlinhos aqui, né? Uma vez que não precisa ficar segurando aí toda hora que você tá manuseando, né? Então esse daí é específico desse carro, porque esse carro é bem diferente, você tem aí no canal a instalação desse módulo de subida, bem como a desmontagem desse forro de porta, painel, pra você fazer a instalação de alarmes e do próprio módulo aí, tá? Então dá uma consultadinha lá. Outra coisa que tem no canal que o pessoal reclama muito é dessa tampa aqui, que faz um barulho medonho, e ela faz mesmo, tá? Que ele já começa logo nos primeiros quilômetros, eu acho que eu fui carimbado, tá? Nos primeiros 100 quilômetros eu tava fazendo um puta barulhão aí, com ruas de paralelepípedo, né? Então assiste lá que eu fiz a regulagem e, ó, parou, já tá com 2.600 quilômetros quase, tá tudo certinho aí, não faz mais um barulho. O carro é realmente extremamente silencioso lá dentro, tá? Pois eu também, não sei se vocês perceberam, cara, mas, ó, essas portas aqui, ó, pra fechar elas são bem ruinsinhas, né? É, ó, você não vai conseguir fechar tua porta desse jeito. Ela faz até barulho na hora que eu ia fechar, um barulho ruidoso, né? E, meu, eu lembro que quando eu peguei meu Volkswagen Up, olhando aqui assim, ele tinha marca de graça, e esse aqui não tem, né? Não tinha marca nenhuma de graça. Então o que eu fiz aqui? Eu fui lá e fiz um plano de revisão. Passei graça tanto aqui embaixo, quanto em cima aqui nos batentes de fechadura, tá? Quanto na lingueta. E aqui você nem precisa passar graça aqui, ó. Entendeu? Naturalmente, aqui acaba lubrificando lá. Entendeu? Então você fazendo isso, graxa branca, tá? Que é graxa naval. Então olha só como fica diferente. E o legal é que não vai sujar a roupa por causa disso, entendeu? Uma baita diferença na hora que você vai fechar a porta, abrir porta, fechar capô, entendeu? Capô traseiro fecha muito mais fácil, faz menos ruído ainda, tá? Porque ela permite que as peças se encaixem direitinho, entendeu? Então, meu, vai lá, compra uma bisnaguinha de graxa branca. Olha a diferença, cara, ó. Uma outra coisa que o pessoal tá me perguntando bastante é onde eu comprei essas calotas, tá? Se eu troquei as calotas, aonde eu as comprei, pretas eu odiei, entendeu? Detestei, sinceramente, vou te falar. Pra mim não rolou, não. Então isso aqui, ó, nada mais é do que spray, entendeu? Vai lá, compra um spray automotivo com pinta de alumínio para rodas ou de prato lunar, tá? Tem gente que fala que o alumínio é um pouquinho mais escuro do que o prato lunar. Por conta disso, eu experimentei tá pintando de prato lunar. Só que pintei duas vezes, tá? Primeiro eu pintei com o verniz no finalzinho. Eu acho que o verniz acabou meio que tirando esse efeito metálico e também acabou amarelando um pouquinho. Então eu resolvi pintar por cima aí de só do prato lunar pra ver e acho eu que ficou um pouco melhor. Não poli, não fiz nada. Pintei e pronto. Vamos falar sobre o carro em si, né? O carro é uma mecânica idêntica. Todos esses MPI três cilindros aí. Outra coisa que muda desse carro aqui, ó, comparado com o Gol, né? E principalmente com o Up, que é o carro-chefe aí que a gente vai tá comparando ele, é essa frente aqui, ele é muito bicuda, né? Então por mais que eles mudaram o desenho do para-choque, aumentaram um pouquinho a altura do carro em si, ele pega, entendeu? Eu acho que algo que explica o verdadeiro diferencial de quem vai comprar um LuxVale, principalmente assim, empresas, né? Ou seja, carros que vão botar pra ralar na mão de todo mundo, que vai ralar muito, né? O que explica a palavra robustez, né? Não é só questão do carro aguentar o tranco. É a questão também que tudo quebra. E tudo precisa de manutenção. E aí nessa hora é que você vê a diferença, né? De você ter escolhido um carro ou outro. Como ele é lançamento, muita coisa ainda não tá em catálogo. É pastilha de freio. Já pesquisei e tudo mais e não consegui encontrar. Na hora que eu remover essa roda pra ver alguma coisa, eu vou ver se tem ali o código dela do direitinho, ou eu vou dar um pulo em peças lá na LuxVale e ver se a pessoa fornece o código da peça de substituição pra ver se ela é uma pastilha feita somente pra ele ou se é reaproveitada de alguma outra linha da Volkswagen. Por exemplo, você vai comprar pastilhas de freio do Volkswagen Up. Se é do TSI, ela é bem mais barata do que a linha MPI. Porque a linha MPI é feita só pra ele, pro Up. Já a linha E do TSI é pro TSI, é pra Gol, Voyage, 1.6, 1.0. É como se fosse uma linha genérica. Então, você encontra muito mais fácil, bem mais barato. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção do Up foi o seguinte, ele começou a fazer um barulhinho na suspensão e aí, nessa de fazer esse barulhinho, eu já comecei a pensar no quê? Eu poderia ter empenado a haste do amortecedor. Ou, lá dentro ter empenado. E eu fui ver o preço do amortecedor. É uma coisa muito cara, é uma coisa de R$ 1.500,00 pra você trocar o par. Se fosse o do Gol, custaria R$ 400,00. R$ 400,00, R$ 470,00, pelo que eu vi, originais, hein? Marca boa. O do Up já estava apelando pra qualquer um. Então, assim, a gente olha o carro, você vê o que é um carro construído pra ser colocado pra trabalhar, pra rodar o dia a dia e o que é um carro que é construído pra ser um carro doméstico. Então, ali no carro doméstico, alguns outros carros, custo de manutenção começa a ficar muito pesado. comparado com o carro feito pra trabalho. E esse aqui, como o carro tá muito novo, ainda tá limpinho, as etiquetas ali tem algumas que a gente consegue ver com facilidade. Que nem as do amortecedor. Achei ele específico. Não fala pra que aplicação que é, mas tá lá, no próprio catálogo da Volkswagen, fornecido pela Volkswagen. Agora vê aí, ó. A peça unitária, R$ 400,00 e poucos reais. Uma peça só. É comprada direto do balcão da Volkswagen. Que custa bem mais caro do que você comprar em balcão por aí ou até pela internet. Então, sairia o quê? Mais ou menos R$ 900,00 o par. Muito mais barato do que a do Up. E que ainda os fabricantes vão estar fazendo aí, colocar no mercado de paralelos. Pode ser que o preço chegue aí a um valor bem mais baixo aí, comparável com a do Gol. Bom, e aqui no cofre do motor, né? Muito diferente do que a gente tá acostumado com o Volkswagen Up, né? Tem muito espaço aqui, né, meu? Por exemplo, ó. Você pode comprar o filtro de ar e trocar em casa numa boa, ó. Eu já mostrei como é que você faz do Up. Só que diferente do Up, que isso aqui tava muito aqui atrás, tava enfiado aqui, ó, né? Mais ou menos até aqui, tava aqui por baixo. E aí você não consegue ter acesso aos parafusos. Aqui você tem acesso de sobra, tá? Então você pode tá soltando todos esses parafusos, levanta essa tampa e troca o filtro de ar. E fim de papo, trocou o filtro de ar muito fácil. Do Up, né, tem essa questão de que você tem que soltar esse parafuso e tirar a caixa de ar inteira, né? E aí fazer fora do carro por falta de espaço. Então aqui lembra muito a época do Passatão, do Santanão, que você tinha mais espaço do que motor. E você vê, né, diferente do Volkswagen Up, tá? Protegido aqui, ó, o reservatório do líquido de arrefecimento. E no Up é colado aqui, né? Então qualquer pancadinha você já arrebentava com ele. Outra coisa pensada aí, né? Mas comparado com a bateria do Up, isso aqui é uma bateria comum. Não é aquelas baterias diferentes, que é estreitinha, pequena e comprida, que custa o olho da cara. Isso aqui é uma bateria comum. Já é para baratear aí na hora de você precisar fazer manutenção. A questão dos faróis de lâmpadas comuns é a mesma coisa, tá? Não é para baratear o projeto, e sim para baratear o custo de manutenção, para que você consiga manter o carro rodando com facilidade por muito mais tempo. Tanto é que é o seguinte, se você pegar a lâmpada de DRL dele, freio lanterna de fusca. Então qualquer lâmpada comum, padrão, você já coloca aí de dois polos 521. Então é a lâmpada mais fácil e mais barata de se encontrar aí, para você ligar no DRL dele aí. Já as lâmpadas de farol eu não pesquisei, mas é as velhas lâmpadas aí comuns que todos os faróis usavam, entendeu? O cara que usa para fazer uma viagem daqui ali, vai para pequenos trajetos que trabalha próximo de casa, vai no mercado, essas coisas de uso doméstico, vai passar a vida inteira com o carro e não queima. Mas um carro que nem esse aqui, uma mão de uma empresa, tudo, de um Uber, roda 200, 300 quilômetros por dia, numa buraqueira infernal, entra em tudo quanto é lugar, o carro vibra todo. Lâmpada queima? Queima rápido, queima em questão de mesa. E aí, não sei quanto custa uma lâmpada de LED comparado com uma lâmpada comum desse, que é a ideia do gol. Queimou? Vai lá, encosta na primeira outra peça, pega a lâmpada do cara, vai olhar assim, não precisa nem falar qual que é a marca do cara, mostra a lâmpada do cara, olha e fala assim, ah, essa lâmpada aqui é a mesma que vai no golzinho, entendeu? Não é no golzinho novo, qualquer golzinho. E aí, custa o preço de qualquer golzinho, entendeu? Bom, agora eu vou falar pra você sobre o funcionamento do carro em si, entendeu? 2.500 quilômetros, agora quase 2.600, mais importante a economia, uma vez que eu estou comparando esse carro aqui direto com o campeão de economia que era o Volkswagen Up. Já adianta o seguinte, né? Teve um comentário no canal comparando ele com o HB20. Cara, eu acho assim, comparações de carros diferentes e marcas diferentes, costuma ser um pouquinho complicado, entendeu? Toda vez que eu saí da Volkswagen, eu me dei mal. Então, comparado com o HB20, que a pessoa colocou, falou, olha, me arrependi, não estou gostando nada do Polo. A primeira coisa que eu vou lhe sugerir é o quê? Espero o carro passar dos 1.500 quilômetros, que muda muita coisa. Realmente está tudo assentado, ele chega no desempenho máximo dele ali. Realmente, como é que está trabalhando a suspensão dele, pedal de embreagem certinha e, principalmente, o comportamento do motor, que muda muito, tá? E a gente vai falar sobre isso depois, tá? Então, assim, o que eu posso te falar é que você precisa comparar também uma Hyundai nesse momento que você precisa estar fazendo as manutenções e adquirindo peças e fazendo na tua casa. Você pegou, e dependendo até da utilização que você tem no carro, de repente não é uma utilização tão extrema que nem a que eu uso, então não faça sentido você sair da marca, né? A minha irmã mesmo tinha um HB20 1.6. Ela não estava nem ligando para consumo, não estava ligando para custo de peça, não estava ligando para nada. O uso dela era doméstico. Então, usou o carro por anos aí, trocou agora num Creta. Então, ela gostou da marca Hyundai, visto que o foco dela é totalmente diferente do meu. Para mim, que uso o carro como ferramenta de trabalho e tudo dele, qualquer custo a mais, gera um lucro a menos para mim, faz muito mais sentido tudo isso na ponta do lápis do que, às vezes, um pouco mais de conforto numa outra linha. Meu, eu não sei se a voxelada, com a questão de custos, ela monta o motor, monta todo o conjunto e praticamente não roda nada. Então, o amaciamento do início ao fim, quem vai fazer vai ser você, o proprietário. E aí, para ela não dar margem para dar muito errado, tem certeza que ela mexe no mapa, entendeu? E o mapa está ali, não é a concessionária que vai mudar nem nada, ela já deixa programadinho. Então, enquanto o carro está em fase de amaciamento, todo o mapa de injeção vai estar muito mudado, mas muito mudado, privilegiando qual que é a prioridade dela. Amaciamento do motor em segurança. E isso daí vai dar um monte de sintomas do carro que, para quem veio de um Volkswagen Up, igual eu, que estava com 63 mil quilômetros e estava andando muito bem, ou quem veio de um Gol, vem de um Voyage, vai tomar um susto tremendo. Vai dar a impressão de que o carro está com defeito. parece que foi mal montado, parece que está com o coletor solto. Vai dar um monte de problema. O carro vai beber para caramba, vai beber. No começo ele vai beber muito. A partida de manhã dele, você não vai fazer pegar de primeira. Parece que é proposital, você não escuta nem a bomba de combustível funcionando de manhã. É incrível, você vai lá, vai dar a partida, a bomba não pressuriza o sistema. Então você vai dar a primeira partida, nada. Você vai dar a segunda, nada. E não adianta ficar segurando na partida que ele não vai pegar. Ele vai pegar na segunda ou na terceira. Ele vai obrigar você a fazer o motor girar, o óleo circular e aí sim ele vai liberar combustível e vai liberar os bicos para funcionar, para poder pegar. Um barulho ali no coletor de admissão que você percebe como o fluxo de ar está passando por ali de forma diferente. Só que ao mesmo tempo, como ele está trabalhando com um mapa diferente, ele faz um barulho feio. Parece que o motor está trabalhando esquisito mesmo. Então assim, passou de mil quilômetros, o carro começa a mudar bem o comportamento. Nos 1500, eu acho que ele chega quase no 100%. E quando ele chega nos 2000 quilômetros, o comportamento dele fica perfeito. A suspensão está trabalhando muito mais macia. Então, se eu perco o gancho, é o seguinte. E eu percebi que o carro sai da posicionária com 40 libras, entendeu? Então, pessoal, pessoal, enche mesmo os pneus. 4 pneus, eu estava com 40 libras. E aí, quando eu coloquei, quando estava escrito lá no manual, essa não me falha a memória, é 29 atrás e 27 na frente, o carro ficou muito confortável. Mas muito confortável mesmo. Os pneus altos aí, quando eles estão com a calibração certinha para o uso doméstico, você vai perceber que o carro é extremamente confortável, extremamente macio. Comparado com o Cool, Cool Up, então, nossa, o carro é muito confortável. Comparado com as rodas, estão bem distantes dali de você, e você fica meio que no meio ali, corrige muito os impactos. E aí, o carro é extremamente macio. Então, você vai perceber que quando ele chegar a 2000 quilômetros, o carro, o comportamento dele é muito diferente. Ele fica perfeito. Então, partida de manhã pega muito fácil. Partida com o motor quente, pega muito fácil. Pega de primeira, para esse negócio de barulho de motor. O motor ficar muito silencioso, muito redondinho. Fica muito elástico. Tem potência na hora que você quiser. Apertou, ele vai subir o giro muito rápido. Ele vai disponibilizar muita potência. Então, assim, parece que a programação é até os 1500 quilômetros. E depois disso daí, ela começa já a chegar numa configuração de mapeamento linear, que vai ser o restante da vida útil do motor. Aí, ele libera o 100% para você. Então, até lá, você pode esquecer. E o consumo dele é o seguinte. O consumo dele, eu tenho que fazer uma ressalva aqui, que eu acho que foi injusto, quando eu falei que ele não consegue acompanhar o up. Eu não sei se só eu reparei, e aí vocês podem estar comentando. Mas aqui, o pessoal de São Paulo, né? Que é da capital, que roda muito na capital, eu acho que do meio, depois das férias, né? Mas não era a catástrofe que está agora, depois de julho, né? Cara, o que eu percebi que o trânsito em São Paulo está muito ruim. Eu acho que, por conta da violência que está, principalmente à noite, o pessoal está dando um tempo de ficar saindo, entendeu? Então, as pessoas pararam de sair à noite. A vida motora em São Paulo está bem menor do que era antes. E aí, o pessoal da noite que faz Uber, está tudo vindo para a parte do dia, entendeu? Então, tem carro demais, meu filho. Antes tinha 100 mil carros rodando durante o dia na cidade de São Paulo. Agora tem 200, 250 mil carros. Tanto é que é sábado, é domingo, é emenda de feriado. Qualquer dia, meu amigo, qualquer horário, vai ter um trânsito infernal. Então, assim, eu tinha que fazer a sua observação para que fique injusto comparar o up, que estava num cenário que já era ruim, mas não era tão ruim quanto agora, com esse carro. Mas a aerodinâmica dele talvez privilegie mais ele do que o up. Então, eu percebo que em deslocamento, quando está com o trânsito fluindo, a economia dele é maior. Ele consegue chegar a uma economia, um pico maior. Então, ele consegue chegar 22, 23. Coisa que o up ficaria no 21, no 20, 21, no máximo estourado, no 22. Não era fácil o up chegar em 22 quilômetros por litro, entendeu? Tinha que ser um trecho muito mais longo e constante para ele conseguir chegar a isso aí. O problema é que ele não anda e para, talvez, não diria nem que fosse 140 quilos que está fazendo a diferença. O trânsito mais extremo está pior agora do que estava com o up. Por exemplo, a pessoa que vem da zona norte, você levaria num trânsito complicado 40 minutos. Agora, você está levando uma hora e dez, entendeu? Então, é muito mais puxado para fazer isso agora do que estava sendo com o up antes. Então, antecipando para as quatro, quatro e meia da tarde, entendeu? Então, pelo congestionamento mais prolongado que a gente está pegando, o que eu chegava com o up em casa nos 18, 17,6, 17,8, esse aqui está chegando com 16,5. É um problema falar sobre isso, porque o trânsito aqui está muito, mas muito pior comparado com os dois meses antes que eu estava andando com o up na mesma situação, entendeu? Então, talvez o up, se eu estivesse rodando com ele hoje, talvez estaria fazendo perto disso daí. E talvez pelo up ser um pouquinho mais leve, talvez não seria assim, talvez a gente ganharia em meio quilômetro por litro, entendeu? Porque ele está se deslocando mais fácil, porque ele está com 60 mil quilômetros a mais. Então, para ser bem justo mesmo, eu vou te falar, esse carro aqui, pelo peso dele, pela situação de trânsito que eu estou encontrando, está fazendo um milagre. Está fazendo um milagre. E assim, se eu pudesse comprar um up zero hoje, comparado com esse, os dois lá, zero e um quilômetro, mesmo valor. Eu optaria por esse. Sacrificaria, talvez, meio quilômetro por litro, sacrificaria, porque na hora que você for colocar isso pelo tanque inteiro. Não à toa, que talvez a Volkswagen fez um tanque de 52 litros, para, de repente, te engabelar, entendeu? Para você não sentir essa diferença. Nossa, eu saí do mundo, eu saí do um gol, que era mais leve, e era extremamente econômico, e agora eu estou percebendo que eu estou fazendo a mesma coisa com o tanque, mesmo com o tanque cheio. Estou conseguindo rodar quase 900 quilômetros, do mesmo jeito. Então, não é a tropeça que eu estou colocando dois litrinhos a mais aí. Agora, na estrada, eu precisaria ver, talvez, a aerodinâmica dele, talvez, faça ele ser um pouquinho mais econômico do que o ano. Talvez, mas eu só vou saber isso aí no final do ano. Então, talvez, nem, talvez, acabe equiparando um com o outro, se fosse um circuito misto. Entendeu? Então, assim, você aí, dono de empresa, representante de vendas, usa bastante o carro, tem que rodar muito. Mas o seu negócio é o quê? Um carro que tenha desempenho, seja extremamente econômico, que aguente o tranco, e quando você, e você precisa usar ele por um longo tempo, ou seja, vai adquirir quilometragem, você não quer gastar o mínimo possível com manutenção. E o dia que precisar fazer manutenção, como as revisões que você quiser fazer, particular, seja você mesmo fazer, ou você não dar, no seu mecânico de confiança. E aí, na hora ali que você vai gastar comprando peça, facilidade para encontrar peça, facilidade de troca nessas peças e tudo mais, cara, e você optou pelo Gol, por conta disso, ou optou pelo Up, por ter um pouquinho mais de conforto, mas não perder nada disso, e agora você está órfão, de todos esses carros que não fabricam mais, e está com uma dúvida danada de entrar num Polo, porque o Polo é uma linha mais premium, mais focada no uso doméstico, do que o uso para ralador, é o seguinte, cara, esse aqui os caras fizeram, pensando nisso, e substituir todos esses carros aí, não perder o conforto, e você ter toda essa facilidade aí, e gastar o mínimo possível para ter um carro, por muito mais tempo, entendeu? Só tenha paciência, passou dos 1.500 quilômetros, você vai dele, pode vir me contar, o carro muda muito, muda muito, fica eficiente, fica perfeitinho, e aí você começa a andar com ele, assim, sorrindo, porque por enquanto, até os 1.500, até os 1.000 quilômetros, você anda meio, pensativo, entendeu? Vai dormir pensando no negócio, para putz, não é que porcaria que eu fiz, não devia ter trocado, beleza? E aí comparado com outros modelos de carro, que nem o ônibus, a B20, né? Aí meu amigo, aí você precisa colocar aqui, o que eu já falei antes, tudo na ponta do lápis, quais são suas prioridades, né? A prioridade é conforto, pode ser que um ganhe do outro, a prioridade é desempenho, pode ser que um ganhe do outro, a minha prioridade é só números, não quero nem saber, eu olho ali, e quero ver, quanto faz de 10 a 100, e quanto que ele bebe, eu quero eficiência, do conjunto de tração ali, motor e câmbio, quero saber quem é melhor que o outro, um câmbio de 6 marchas do ônibus, ou conjunto da Volkswagen 5 marchas, pode ser que o ônibus seja, ganhe, seja bem melhor do que ele, agora quando você coloca tudo isso, ah, tudo bem, eu perco um pouquinho aqui, perco um pouquinho ali, mas na hora de comprar uma peça, eu ganho muito, na hora de trocar essa peça, eu mesmo faço, as ferramentas que eu tenho aqui em casa, eu consigo resolver, quase todos os problemas do carro, a facilidade de botar a mão ali, fazer a mesma do gol, a mesma do outro, só que eu ganho mais espaço, agora que eu tenho um outro, que é mais apertadinho, pode ser que aí, e na hora de revender o carro, valor de revenda, tudo mais, pode ser que ali você, se saia melhor, que é o meu caso, penso em tudo isso daí, e mais longevidade, entendeu? Então, por enquanto, estou muito satisfeito no carro, e posso falar para você, comprou o carro zero, que está extremamente preocupado, que o carro está rendendo lá, está muito esquisito, pode acreditar, programação, que só vai ser liberado, pelo próprio módulo, automaticamente, quando der no odômetro, ali em quilometragem, você vai perceber, que passando os 800, ele melhora um pouco, passando os 1000 km, ele melhora mais um pouco, passando os 1500, ele vai te entregando mais, e conforme vai ganhando, ele, quando chega nos 2000 km, o comportamento do carro, é totalmente diferente, o carro está afinadinho, isso é, espero que tenha ajudado, aí todas as impressões, que eu passei desse carro, mais para frente, aí quando eu fizer, trajeto dele, longo e estrada, vou estar fazendo um outro vídeo, sobre isso, muito obrigado por assistir, um abraço, e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON